E ae galera, beleza? Aqui quem fala é o Luciano trazendo mais um vídeo pra vocês e bom mano, hoje eu tô aqui com um festival, esse festival ele vem uma vez por ano e é muito, muito top os itens que vieram pelo que eu vi, não veio montaria infelizmente, só que tá muito, muito legal. Vale lembrar que esse vídeo tá sendo patrocinado pelo Grau, então se você quiser comprar gralates para ajudar o jogo, para me ajudar fortalecendo essa parceria, cada dia a mais você pode tá comprando ainda aí na loja. Então bora tá dando uma subida aqui pra cima, pra eu tá mostrando os itens pra vocês e antes de subir né, eu queria avisar que esse festival ele é muita coisa brasileira, né, então vocês vão se identificar bastante, a localização é aqui ó, vocês podem ver, polícia, departamento. E mano, aqui já tem alguns itens né, alguns telhados né, eu não vou pegar isso aqui por agora porque é, não vai ter espaço na minha casa, então eu não vou tá pegando alguns móveis desses, geralmente só pego móveis quando é algo que me interessa muito. E aqui que vocês podem ver tem outros rats, rats de cagaceiro, outra coisa aí que foi bem legal que eles adicionaram, coisa de inspiração brasileira, né, aqui também tem alguns acessórios aqui do lado. Esse ratinho aqui, o que eu achei mais interessante foi esse marronzinho, acho que eu vou pegar ele, vou pegar ele, 3k, tá bem caro né, esses rats, na minha opinião, né, tem esses trem aqui, eu não sei o que é essa paisana, se você souber comenta aí embaixo, mas eu não vou pegar nenhuma delas, não achei interessante. Tem isso aqui, né, olha esse daqui, baby capivara, vou pegar ele, beleza, deixa eu ir aqui um pouco pro lado e... Mano, esses itens são bem interessantes né, não sei se tem missão nisso aqui, né, acho que daqui eu não vou pegar mais nada. Eu achei bem interessante esse ratinho de higiene, né, esse ratinho aí de índio, só que não vou pegar ele porque achei bem carinho, né, vou ir lá pro outro lado. Aqui como vocês podem ver tem mais itens, mano, esse trem que eu vou pegar que é uma lanterna que flutua, que a maioria nunca viu isso, né, tem esse trem aqui de... Esse ratinho meio que florido, vou pegar ele também, ver qual cor combina mais, esse azulzão, destaquezão, né, aqui tem o complemento do ratinho do cangaceiro, a versão vermelha, vou pegar ele também, né. Deixa eu apertar aqui de novo, vai ter mais coisa, ó, tem esse negócio do Bumba Meu Boi, que é do Brasil também, é uma capa brasileira. Bem aqui, é, deixa eu ver o que tem mais pra cá, tem outras capas aqui, esse aqui é outro país, não, esse aqui é do Bumba Meu Boi também, aqui tem a cabeça do Bumba Meu Boi, tem a branca, tem a preta, se eu pegar a branca que eu acho mais bonitinha, né, seguindo aqui pro lado vai ter mais coisa também, né, esse evento tá recheado do jeito que a gente gosta, tem muita, muita coisa, aqui tem um sorvete, vou pegar esse sorvete, é mais uma comida, aqui tem móveis, é uma caixa que brilha, não vou pegar ela, porque é que nem eu falei, eu não tenho muito espaço na minha casa, aqui tem um hat bem coloridão, né, e eu não vou ter miséria pra gastar nesse evento não, tá, só não vou gastar no que realmente me interessar, mas tem muita coisa aqui que vai me interessar, tem esse hat aqui colorido, vou pegar ele, indo mais aqui pro lado também, tem mais coisa, deixa eu dar uma olhada pra cá, tem esse hat aqui, essa versão preta, vou pegar ela também, é um, eu esqueci o nome desse trem, né, mas enfim, aqui tem mais coisa, eu não achei muito interessante essas cores aqui, esses negócios aqui, achei bem parecido, tem uma flower, headdress, orange, não curti, deixa eu ir um pouco pro lado aqui, aqui tem mais itens, né, tem esse picolé, também não achei muito interessante, né, eu vou dobrar e vou passar pro próximo, não achei muito ao meu gosto, né, vamos falar assim, aqui pro lado tem mais itens também, aqui tem comidas brasileiras, né, olha isso, mano, coxinha, cara, como assim, olha só, pá, falha marina, não sei que diabos é isso, passando aqui pro outro lado tem coxinha, eu achei isso aqui surreal quando eu vi pela primeira vez, aí, olha mais um pouco, lá tem brigadeiro, olha isso, mano, vou pegar o brigadeiro também, vou comprar essas comidas brasileiras tudo, eu fiquei mais impressionado com as comidas brasileiras, é uma feijoada aí, pudim, temos aí também um champs cake, deixa eu ver aqui, empada, olha isso, cara, tem uma empada também, tá doido, as comidas brasileiras dominando aí o jogo, aqui tem um alfajor, que é outra comida também, não é brasileira, mas é vendido em vários lugares aí, a descrição, pois é isso, é brasileira, na minha opinião, né, porque é uma comida típica daqui, vindo mais pra cá, eu acho uma coisa bem interessante, né, tem um NPC ali em cima, eu vou estar mostrando pra vocês já já, né, subindo aqui, ó, tem essa NPC que ela interage com a gente, eu não sei o que que ela fala, né, se vocês quiserem traduzir, mas ela meio que pergunta como que tá o festival, algo assim, e responder que sim, ela comemora com esse pulo aí, ó, e se conversar com ela de novo e falar não, ela vai chorar, enfim, é uma interação bem interessante aí, né, e, mano, olha isso, mano, essa montaria aí, velho, oxê, uma montaria bronze, não tá vendendo isso, cara, esse cara aí, esse luxo, ele é gráfico staff, eu acho que é só quem é da staff que tem essa montaria, jogadores normais não tem, mano, que coisa bizarra, cara, what the fuck, uma montaria bronze ali, tá, enfim, vamos continuar aqui, senão a gente vai perder o foco, aqui tem alguns hats, né, eu não vou pegar nenhum hat desse, vou achar muito interessante, deixa eu ver aqui, deixa eu vir aqui também, tem alguns outros hats interessantes, eu peguei com 480k, mano, vamos testar os itens, né, que a gente tem aqui agora, deixa eu ir na página 46, e, mano, eu tô gravando por cima, porque eu fui gravar no celular e o áudio não pegou, então muitas vezes eu apareci meio atrasado, tem esse hat aqui, coloridão, achei muito interessante, combinou bastante com o meu personagem, eu curti bastante, mas eu quero testar aqueles hats mais brasileirão, né, ainda aqui pro lado, tem essa do Bubba Meu Boi, achei bem legal também, vamos pegar o item que combina com o Bubba Meu Boi, que tava vendendo como conjunto, que é essa capa aqui, eu não gosto muito dessas capas, porque a frente do personagem, ela não fica tão coberta, né, mas aqui, ó, tem muito item interessante, ó, como vocês podem ver, ó, tem essas capas, tem esses negócios, tem esse negócio do cangaceiro também, esse chapéu de cangaceiro eu achei muito bonito, muito top, mas enfim, mano, vou acabar esse vídeo por aqui, muito obrigado por assistir até aqui, valeu, falou e até a próxima, fui! Tchau, 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 tchau!